Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Um homem foi detido por populares no começo da tarde desta quinta-feira, 30 de março, em Tapes. Segundo informações, o suspeito entrou em uma residência aparentemente abandonada e tentou furtar alguns objetos. Vizinhos viram a ação e deteram o suspeito quando ele saía da residência. A brigada militar foi acionada e conduziu o suspeito até a delegacia de polícia de Tapes, onde foi registrada a ocorrência. Música